Música Passou um ano desde que Cuca Roseta disse o Sinha João Lapa numa cerimônia repleta de romantismo no Palácio de Setiais, em Sintra. Como forma de assinalar a data, a fadista recordou na sua página de Instagram algumas imagens do dia mais feliz da sua vida. Um ano de casada. Um ano de amor verdadeiro, muito mais do que algum dia sonhei, lê-se na legenda. De recordar que Cuca e João são pais de uma menina, Benedita. Artista é ainda mãe de louco, fruto de uma relação anterior.